Na cruz morrendo, meu Redentor Minhas maldades todas levou Se o recebes em seu amor Pois seus pecados Jesus perdiou Quando Deus o sangue vir Que Jesus já perdeu Passará sempre infeliz No Egito assim sucedeu Deus quer salvar ao vivo Malfeitou Como promete, sempre fará Nele confia o pecador E pela fé vida nova terás Quando Deus o sangue vir Que Jesus já perdeu Passará sempre feriu No Egito assim sucedeu Prego e se finda a tua luz E no juízo tu vais entrar Não te detenhas Venha Jesus Que teus pecados deseja pagar Quando Deus o sangue vir Que Jesus já perdeu Passará sempre feriu Passará sempre feriu No Egito assim sucedeu Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que grande amor Se hoje creres Salvo serás Cristo te chama E o pecador E o pecador E o gozo eterno No céu Fluirás Quando Deus o sangue vir Que Jesus já perdeu Passará sempre feriu No Egito assim sucedeu No Egito assim sucedeu